Caralho, o jogo vai começar? Assim que tudo é pronto, né parceiro? Aê galera, caça fantasmas Seguinte, quem foi que pegou três termômetros? Só precisa de um, é uma casa minúscula, cara Eu coloquei só um, mano Dois spirit box pra quê? O que vocês estão fazendo da vida, cara? Enfia dentro do teu cu, filha do marco Abaixa meu volume, por favor, cara É verdade, esqueci, esqueci disso, caralho Fala alguma coisa aí, Leandro Fala isso, fala isso Ô, mano, que porra é essa? Como é que tá tão alta essa merda, cara? Eu não sei, que diminui menos 20 O meu tá 17, mano 17? 17 Tu, logo tu Tu ouviu um som de escrita aí, Vitinha? Não Então vai te fuder Tem porra nenhuma nessa casa Eu acho que tá na sala mesmo Porque deu 12 lá Mas eu achei muito estranho ela estar no meio da sala Ah, fantasma nem existe, meu Caralho, tá vendo? Porque eu pego a porra de três termômetros Porque um filho da puta desse não quer falar nada Eu tô falando aqui, ó Tô de bate-papo com a tua avó Que isso, cara? É lá embaixo, é lá embaixo, é lá embaixo Ai, meu Deus Ai, meu Deus É Ellen DeGeneres Joguei o crucifixo Que isso, cara? Calma, só desligou a luz, cara Tá emocionado, Vitinha? Tô achando Alguém apaga a luz Meu Deus, o cara joguei o crucifixo Vamos descer lá Calvin Harris, você está aqui É aqui, é aqui Temperatura baixa Pode marcar já Pode marcar já Temperatura baixa É na sala aqui de entrada? É isso mesmo Tá oito Tá menos oito ali onde a gente colocou a câmera A sala de TV Ih, fudeu Ai, o gnômio O gnômio corre O quê? Leandro? Que caiu o quê, pássia? Tá maluco, pô Só aqui, caramba Ellen Harris Fale conosco Você pode falar? Alô, eu tô me escutando aí Ó Ela tocou o piano Tocou o piano Você pode Ai, o gnômio Ele tá ali Tira foto, tira foto Eu falei, caralho Cadê o gnômio? Porra, tu perdeu o gnômio, cagão Show miorku Você pode falar? Ah, tá chato esse barulho aqui Já vou tacar esse Dois Ih Tem um árbitro fantasma Mano, tem um árbitro fantasma Como é que você sabe? Tá dando o cu? Tá ali Tá ali na escada Alguém morreu Ah, me matou Matou o Miguel Matou o Miguel Caralho, tadinho, mané A Ellen Harris Do caralho Escrita fantasma Tira foto Tá, mas quem é que tá com a câmera? O Migs tá com a câmera Tá lá, valeu, Migs Aí, ainda tira uma foto do corpo dele Pra ganhar uns pontos aqui, ó Bem daquelas Faz pose aí, Miguel Ó Ó que pose linda do Miguel Gostosa Gente! Não! Não! Socorro! Alguém abre a porta Olhem as fotos Mal, porque eu tava fazendo grátis Eu falei, mano, eu quero muito Que a porta Fez que eu tirei na mesma hora Filho da puta, cara E o pior, nem saiu o fantasma Nas fotos, cara Que filha da puta Claro, porra, você não pegou nenhuma direito, né? Como que eu não tirei nenhuma direito, Vitinho? Tu não tava lá comigo trancado, cara Tu me deixou Vocês me deixaram Saíram andando embora, mano Mano! Ai, tirou foto Aí os caras vão embora Não, vocês são uns cagão Vocês são dois cariocas cagão É isso Escolhe um contrato aí Que eu já tô puto da cara com vocês Cala a boca, burro É tu que morreu aí, ô Como é que tua voz segue alta, caralho? Não sei, cara Não sei E aí, ô cagão Agachadinho no mato Cagandos? Tá cagandos? Olha lá Voandos Cagandos Aí, pessoal Vou pegar uma lanterna forte Vou pegar a spirit box E um termômetro E vou pegar meu brigadeiro ali Rapidão no freezer Antes que congele o pote Já vim É sério Puta que pariu É sério mesmo, porra Pega o crucifixo O crucifixo Vitinho Tô expulsando teu demônio Sai O que que tá possuído aí, Vitinho? Sai Sai Que isso? Saudou ele Depois que ele saiu Saud 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 Demônio Tira uma selfie minha, vai Caralho Que foda Tô bonito Tá linda Tira uma foda da pica do Vitor Foi mal, galera Bora Bora, né Qual é o nome do cara? Qual é o nome do babaca? Thomas Garcia Thomas Turbana Ó, chuvinha Altos climas Chuvinha gostosa Aí, Miguel O cara falou aqui, ó Clipe de um cara Que tava jogando Faz uma fobia Aí ele entra no vestido Da mulher E vê a calcinha dela Curtiu? Você quer fazer isso comigo? Não Não é contigo É no Fantasma O Fantasma Tem calcinha? Por que que tu falou assim? Ele tem, mas por que que tu falou assim? Desculpa Thomas Gar... Ih, deu merda Deu merda Já era Já era Isso aí foi o Leandro Ele te apagou Ele no passado Caralho, moleque Que é o maior cagão do... Do... Porra Deve ser aqui, ó Deve ser aqui nessa merda Aqui desses cantos Thomas Garcia Thomas Garcia Meu pau na tua tia Opa Ele mexeu a porta Agora é sério Ele mexeu a porta Ele tá mexendo a porta Aqui, 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 ó Cinco, quatro Quem é isso? Ele tá aqui, ele tá aqui Tira foto, tira foto Tirou foto Não tirou foto Tava com um tripé na mão Já era Agora é tarde demais pra foto Eu tava com a câmera Porra, Vitinho Tava na maconha Tava na maconha, Vitinho Porra Não dá pra falar com esses cariocas, cara Os caras não sabem usar uma... Uma... A gente não achou a sala Que é onde vocês estão indo A gente não achou a sala, não Meu pau no tubutão Ixi Ih Que foi? Meu pau dizendo oi Que isso, cara? Desnecessário? Não falei nada Foi fantasma Ué, essa casa tá mal assombrada mesmo, cara Não dá Não dá pra achar ninguém Cadê os outros dois, cara? Sei lá Tão se comendo o caminhão Eles não tão no caminhão Eles tão aqui, ó No estacionamento Eu ouvi Caralho Tava boa a transa lá, cara? Opa Deu 12 aqui Deu 12 aqui Ai, me deixaram sozinho Enquanto isso eu vou pegar meu doce Caralho Por que vocês estão os três no caminhão? Vocês não querem jogar? É isso? Só fala daí Só fala daí pro parceiro, né, cara? Cara, o jogo tá quebrado Caralho, meu jogo tá quebrado Olha, André Quebrado também é o pau de tanto que tá na bunda Escreva no caderno, porra Escreva Escreve, diabo Pô, ficou foto essa... Ficou foto Tenta lá de novo na cozinha Eu vou contigo, cara Não precisa ficar com medo, não Fodão chegou Nessa porta aqui Dá ali nessa porta o quê? Só apertar F Só apertar F Agora enfiou no teu cu Agora troca pro burrito Coloca o isqueiro na bunda Peida no burrito Aperta F Olha lá, funcionou Aí, acendeu um dedão de gorila foda Meu jogo tá bugado, mano Eu vou ter que... Tô esperando essa paixão Ele fechou Ele fechou Ele fechou Ele tá vindo Ele tá aí Mix, ele tá aí Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Que que ele é? Tô comigo, gato Filha da puta Tá, eu tô com uma câmera E vou levar o que mais? Ficou crucifixo Já era Fechou A porta Vitinho, abre a porta Vitinho, abre a porta Vitinho, abre a porta Vitinho Joga o crucifixo, o som Joga o crucifixo Joga Joga Jogui Jogui Vitinho, abre a porta Sai, capeta Abre a porta, Vitinho Vitinho, abre a porta Vitinho, abre a porta Vitinho, abre a porta Parou, parou Galera, vocês estão vivos? Vai se fuder, cara Vai se fuder Porque eu não falo no rádio, cara Puta Quer jogar, não? Tu não falo porra nenhuma, cara Atrás de Chilendro Leandro, ele tá vindo Ele te pegou Leandro, não Não Filha da puta Meu amigo, não Mataram o Leandro, não Valeu pelos pontos aí, Leandro Descobriu o que que é? É o que? Vou ali só conferir a última conferida Pra ver se tem a escrita Phantasmus Não, veio Morreu Se pá Cara Filha da puta Ô caralho, eu fiquei preso atrás da porta, filha da puta Veio uma fumaçona aqui enquanto vocês estavam zoando Ô caralho, tô falando aqui Veio uma fumaçona Se pá tem temperatura baixa nele, sim Cara, irmão, meu peito tá com cheirinho de ovo cozido exato, velho Perfeito Obrigado pela imagem, cara Tô comendo aqui Tiba falou que não pode jogar, rapaziada Porque ele tá numa internet rádio no rancho Tiba tá furando a quarentena ao inverso, cara O cara fura a quarentena pra ficar sem internet no meio do nada, num rancho E aí, Leandro, como é que foi a morte lá? Tava de boa, brotou umas mãos na minha cara, eu gritei Aí eu morri Aí eu vi uma lâmpada, a lâmpada explodiu Aí eu apareci num lugar azul E aí, tu ouviu a gente falando? Ouvi tudo abafado Você falou, a morte valeu a pena É verdade, a foto ficou pica Eu ganhei 10 dólares das fotos, eu acho Tomando teu cu, cara Lucrando com a minha morte, hein Ó, se liga na tua foto morta aqui, ó Ó, bem aqui no centro aqui pra mim Aqui tem tu caído no chão, ó Todo mundo preocupado contigo ali na hora Porra, a foto do fantasma não veio, viado Eu tirei uma foto da cara dele Fala, amigues, beleza? Beleza, man Quer ver o vitinho? Ele vai surgir aqui, ó Eu vou olhar pra cá No 10 ele vai surgir, ó Se liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nem fudendo Nem fudendo Tá impressionado, cara? Botafogo perdeu! Agora é feio no teu cu Agora é feio no teu cu